Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde e eu vou responder a pergunta do Fernando Dias de Carvalho. Ele pergunta aqui o seguinte, Boa noite, Chico, sou o seguidor do seu canal, admiro pessoas como você, capaz de gerar conteúdo em seus vídeos. Amo motos e estou com uma dúvida. Já tive várias motos, na maioria de baixa cilindrada. ML 150, 125, TDR 180, cheguei a 125, 150 e ele cita aqui as motos todas que ele teve. Outubro vou trocar minha IS por uma moto um pouco mais forte. Estou com uma dúvida, não sei se pego uma Teneré 250, linda demais, ou pego uma MT-03-660, uma paixão. Como vou usá-la 90% da cidade e 10% em rodovias, para viagens longas e curtas, preciso da sua ajuda. Gosto de conforto, economia e força. Sei que a Teneré tem quase tudo isso. Mas o estilo da MT é uma paixão. Me ajuda, Chico. Parabéns pelo seu canal, forte abraço. Fernando Dias. Fernando, papo reto. Você está falando que você vai usar 90%, se eu li direito, 90% na cidade e 10% em rodovia, para viagens longas e curtas. Sinceramente, cara, eu entendo que você tem uma paixão pela XT, pela MT-03. E aí, galera, a MT-03 é a primeira MT-03 que veio para o Brasil, que é aquela moto transformer que eu vou colocar agora no vídeo que vocês estão vendo. E essa moto, ela foi uma moto muito incompreendida aqui no Brasil. O pessoal não entendeu muito bem a proposta dela. Além dela ser uma moto muito cara. Ela veio muito cara aqui para o Brasil. As peças eram muito caras, a manutenção dela, pelo menos na troca de peças, era muito cara. E é uma moto que foi incompreendida também pelo seu design, né? A intenção da MT, que é Monster of Torque, que hoje a gente vê com muita tranquilidade. A gente vê MT-09, MT-07, A-03, a atual, com essa cara meio transformer, né? Então, quando essa MT-03, ela chegou com a sua suspensão aqui, você via a mola, né? A suspensão dela, o amortecedor dela. Era uma coisa aparente. Era uma coisa muito incomum na época esse design. Era uma moto muito diferente. E ela usava toda a mecânica, a mesma mecânica da XT-660, a nossa meota, né? A famosa meota. E hoje, uma moto que não é mais fabricada, foi descontinuada, mas é uma moto icônica. Principalmente pela sua versatilidade. Uma moto de mecânica barata, hoje, tá? Na época não era. Mas é uma moto de mecânica barata e fácil mecânica. E é uma moto que soa parede. Então, quando a Yamaha lançou a MT-03, muita gente torceu o nariz, porque não entendeu muito bem. Bom, se tem uma XT-660, que é uma Trail, uma moto guerreira mesmo. Uma moto que você faz a viagem pra qualquer lugar e os caras lançam uma Naked com esse mesmo motor vibrador. Que loucura. A galera não entendeu muito bem com o pneu sem câmara, né? Roda de liga leve. Uma coisa meio... Aquele farol estranho. Então, a galera não entendeu. E também, o preço que a Yamaha pediu foi muito alto. Isso aí queimou a moto, matou. A moto ficou inviável. E acabou saindo muito rápido de linha. Mas hoje ainda você encontra algumas dessas relíquias. E quem sacou a intenção do picolé de chuchu na época, realmente dá o valor. E aí eu acredito que o Fernando Dias, na época, era muito apaixonado. Devia se ligar no design dessa moto. Mas talvez fosse inacessível. Como era pra mim também, eu tô deduzindo, tá, Fernando? Que a moto era muito cara mesmo, galera. Inclusive, a polícia daqui da Bahia, algumas unidades foram compradas pra polícia. Então, era muito massa. Você vê a polícia, aquela moto toda equipada, né? Com os... Não é Giroflex que fala, né? Mas os LEDs da polícia. Galera, era um negócio de doido. Parecia moto de filme de ficção científica. Então, era muito legal. Uma moto daquela, versátil pra caramba. Ficou mais versátil ainda, porque ela ficou mais... Ficou levinha, ficou esperta no trânsito. Mas ela continuava sendo a moto alta. Eu lembro que eu fiz um test ride numa MT-03, 660. E a moto era muito ágil, mas muito forte. Ela tinha uma pancada na aceleração. Muito característica que na XT não era bem assim. Pelo fato dela ser um pouquinho maior, tal. Mas era muito esperta. E talvez poucas pessoas tenham entendido isso na época. E poucas também tinham condição de ter uma moto dessa. Não deu certo. Já que você hoje pode ter uma moto dessa. E talvez seja a sua paixão. Mas, cara, não tem muito propósito você usar uma moto que vai fazer aí... Em torno de 25 km por litro, no máximo, na cidade. Eu acho que ela não... No máximo, se você fizer uma tocada muito boa, ela vai fazer 25 km por litro. Mas, geralmente, você vai fazer 20 na cidade. E aí você tem uma manutenção mais cara. Você tem aí peças mais difíceis de encontrar. Então, vai que você precisa aí de uma carenagem. Ou um bloco óptico. Ou alguma coisa do tipo. Você vai ter uma certa dificuldade. Porque essa moto, ela não tem tanta saída de peça. Você vai ter um pouco de dificuldade. Lembrando, é uma moto relíquia. Hoje é uma moto que você encontra. E as que estão em perfeito estado de conservação, é a mosca branca. Não sei se é essa que você está vendo aqui. Mas, também é uma moto que não quebra. Ela usa toda a mecânica da XT-660. Só que eu acho que é meio inviável para você que só vai utilizar na cidade. É uma moto que não é muito econômica. Para quem vai usar só na cidade. Além de ser uma moto que vibra muito. Ela vibra muito mesmo. Eu já vi muita gente usando aqui. Inclusive, forças policiais usaram a XT-660 no Brasil inteiro. E a moto, realmente, ela tinha um jogo de cintura incrível no trânsito. Ok, ok. Eu sei que muita gente vai contestar isso. Mas, eu particularmente, eu não vejo no seu perfil aqui. E aí, eu estou falando de forma racional. Tá bom, Fernando? Eu não estou falando da forma da emoção. Da sua paixão, que é a MT-03. Mas, se você quer ter economia. Quer ter uma moto que vai te levar do ponto A ao ponto B todos os dias. Que é meio urbano. Vai de Teneré, cara. Então, é a moto que vai lhe trazer o menor gasto possível. É uma moto que vai fazer, no mínimo, 25 km por litro. No mínimo. E vai até 30 km por litro. Se você fizer uma tocada boa. Às vezes, até mais. É uma moto de manutenção muito em conta. Muito na mão. Uma moto também excelente para uso urbano. Eu já indiquei muito Teneré. Tá? 250 aqui. E a gente está falando da Teneré 250, tá, pessoal? Mas, mesmo ela fora de linha, ainda vale muito a pena você comprar a usada. Mas, não se esqueça, Fernando. Antes de você fechar qualquer negócio. Absolutamente qualquer negócio. Seja com a Teneré 250 ou com a MT-03, 660, você tem que levar a moto ao seu mecânico de confiança. Se você não tiver mecânico de confiança, vai ser um pouco complicado, mas você vai ter que procurar alguma oficina mecânica de referência na sua cidade. Porque você não vai poder comprar uma moto dessa sem uma avaliação do mecânico. Ele é que vai te dizer se a moto está boa. Ele é que vai avaliar a moto completamente. Parte mecânica, parte elétrica. Principalmente se você escolher a MT-03. Porque é uma moto mais antiga. E aí você tem que prestar muita atenção na parte elétrica, tá, de motos antigas. Saber a procedência da moto. Isso é muito complicado. Já com a Teneré, talvez você não tenha tantos problemas assim. Mas tem que estar atento. Tem que levar para o mecânico, tá. Ambas são motos monocilíndricas. São motos de mecânica muito simples. Então, se você não tiver um mecânico de confiança, avalia aí uma oficina de boa referência. Paga para esse mecânico. Ou se deslocar, né. Você vai ter que fazer aí um acerto com ele. Para ele se deslocar ao local que você... Eu não sei se você vai comprar na mão de particular ou numa concessionária. Então, muita gente fala assim. Pô, Tio Chico, você pede para que leve para um mecânico de confiança. Mas, às vezes, a moto é de concessionária. Não dá para levar. Então, você vai pedir para o mecânico se deslocar até a concessionária. Para avaliar a moto, tá. E se for particular a particular, pede para o proprietário levar a moto até a oficina que você combinou com o mecânico. É simples, tá, pessoal. Não tem muita dificuldade nisso. Mas, regra. A regra é a seguinte. Sempre que forem comprar motos usadas, leve-nas para um mecânico de confiança ou um mecânico de referência. Nunca deixe de fazer isso. Para que vocês não entrem numa roubada. Para que vocês não comprem uma moto que lá está maquiada, beleza. Mas, no final das contas, um mês, dois, três meses depois vai explodir uma bomba na tua mão. Tá bom? Então, minha sugestão, Fernando, é que você vá de Teneré 250, tá. Vai nessa. Você não falou aqui budget, né. Você não falou aqui orçamento. Você não disse quanto é que você quer investir. Não tenho ideia se você quer investir 14, 12. Enfim, eu não sei. Mas, veja também a possibilidade. Aí, é uma sugestão minha. Eu acho que você quer uma moto potente. Você tem esse intuito. Mas, se você estiver pensando em economia mesmo, vai de Crosser, cara. Crosser é uma moto que não é tão potente quanto essas que você sugeriu. Mas, é uma moto que vai te levar do ponto A ao ponto B. Vai te levar em viagens. É satisfatório. E vai te dar muita economia com estilo. Hoje, a Crosser, para mim, é a moto mais interessante. A Teneré deixou de ser a moto mais interessante. Até pelo fato dela ter sido descontinuada. Entrou a Lander. Mas, mesmo assim, hoje a moto que a minha queridinha é a Crosser, tá. Então, fica aqui uma segunda sugestão. E, se for... E aí, vamos lá. Vou dar uma terceira sugestão. Se você tiver aí um budget de... Não, essa moto não vai. Eu ia sugerir uma G650GS. Mas, esquece isso. É porque você não quer viajar. Você passa 10% só do seu tempo viajando. Então, esquece isso. Apaga isso. Eu não vou apagar da edição. Mas, enfim. Viajei na maionese aqui. Então, Teneré 250 ou Crosser 150. Tá bom, Fernando? Mas, como eu sempre digo. Nós somos uma comunidade. Nós somos um fórum. Esse canal aqui é um fórum. Onde os meus inscritos participam. E a opinião deles é tão importante quanto a minha. Então, Fernando. Fique atento aqui nos comentários. Fique atento mesmo. Porque tem muita ideia boa. Muita gente com mais experiência do que eu. E até experiência com essas motocicletas do dia a dia. Porque são proprietários. Eles podem te dar muitas sugestões. Inclusive, proprietários de MT-03-660. Deixa aí a opinião de vocês. Dá aí uma luz para o Fernando. Para ele ter uma noção. Se é legal ter uma moto dessa. Os prós e os contras. Então, Fernando. Fique atento. Até um pouco mais. Sei lá. Uma semana. Fique atento a todos os comentários que vão rolar nesse vídeo aqui. Porque muita gente vai deixar aqui a opinião. Para te ajudar. Tá bom? Então, galera. Vamos ajudar o Fernando. Vamos deixar aqui os comentários. Prestando atenção aí na necessidade dele. 90% na cidade. 10% em rodovia. Tá bom? E é isso. Deixa eu fechar agora falando do Jabazão. Jabazão é o seguinte. Eu tenho um canal de rifas. Um site de rifas. Que é o chicocepulveda.com.br. Lá eu estou rifando. E aí é o seguinte, galera. Rifa DMT-07 acabou. Eu não vou colocar uma moto nova. Até finalizar as rifas que eu tenho aí pendentes. Eu tenho a Linde 125. Tá R$ 20,00, galera. E eu tenho a CB400. R$ 1.981. Tá R$ 40,00. E eu tenho, além disso. E aí é fora moto. É o kit motovlogger. Que tá por R$ 10,00. R$ 10,00, galera. Capacete, luva, jaqueta. E a mesma câmera que eu uso. Que é a SJK S7 Star. É a mesma câmera que eu uso. Vem o kit igualzinho que eu uso. Microfone do da céu. A câmera. Capacete. Só não vou dar o capacete já com a câmera instalada. Mas todo esse kit vai para o vencedor ou vencedora. E aí eu vou deixar bem claro. Já me perguntaram algumas vezes. Pô, tio Chico. Mas vai mandar no tamanho da pessoa? Sim. Se a pessoa vestir M, P, G, XG para a jaqueta. Por isso que eu não estou mostrando aqui a jaqueta. Porque eu tenho que comprar. Quando a pessoa vencer. Se a gente souber que é um vencedor ou vencedora. Eu vou entrar em contato com a pessoa. E saber exatamente as medidas. Tanto do capacete, da luva, da jaqueta. Então eu não posso comprar nada agora. Porque a pessoa pode ser uma menina. Que quer uma jaqueta feminina. Ou um rapaz que tem uma cabeça menor. E aí eu não posso pegar e comprar um capacete de 60. Entendeu, galera? Mas todo o kit é de acordo com o biotipo do vencedor ou vencedora. A câmera é excelente. E como eu falei. Esse kit Motovlogger está custando 10 reais. E só voltando. As duas motos. Eu só vou colocar a Chopper. E aí está programado sim. Vou colocar a Chopper Road. Está 150. CBS. Zero quilômetro. Mas eu só vou colocar a Chopper. Já está engatilhada. E a Ryzen 150 também. Essas duas motos estão engatilhadas. As duas, galera. Mas eu só vou colocar essas duas motos. Assim que a gente terminar essas duas rifas que faltam. Porque senão vai embolar todo o meio de campo. E eu preciso terminar essas rifas. A CB400 é assim. Muito importante. É essencial para o meu projeto com o Motocca 071. Para a Patagônia. A gente precisa rifar essa CB400 para poder comprar as duas motos para a nossa aventura. Então ajuda quem gosta do canal. Quem quer ajudar. Não só para simplesmente ter a rifa. Mas quem gosta do meu trabalho. Quem gosta do trabalho do André. Vai lá. Seja um apoiador. Compra uma cota da rifa. Pelo menos para ajudar o nosso projeto. Fica aqui o meu pedido. E a Lindy 125. Galera. Simplesmente é uma moto. Mão. Mão na roda. Pau para toda a obra. Para uso urbano. Por mais que você pense assim. Ah, mas é uma moto pequena. É uma moto de 125 cilindradas. Eu já tenho uma moto premium. Eu já tenho uma moto de mil cilindradas. Mas pensa o seguinte. Você tem uma moto. Que você vai simplesmente colocar em qualquer lugar na cidade. Você não vai se preocupar com roubo. Você não vai se preocupar com o seguro. Que é super barato. É uma moto extremamente econômica. Leve. Prática. E você vai se deslocar para o seu trabalho. Gastando o mínimo. Enquanto você mantém lá a sua mega power moto. Lá na garagem. Para rodar. Sei lá. Dois vezes na semana. E nos finais de semana. Mas a tua Lindy. Que você vai ganhar aqui nesse canal. Você vai usar todo dia. É assim. É esse conceito que eu tive com a Citicon. Eu estou apaixonado pela motoscuta. Então foi esse intuito que eu coloquei a Lindy 125. As pessoas ainda não entenderam a importância de um scooter no mercado. Então eu vou insistir nessa moto. E eu sugiro. O preço está bom. R$20, galera. A moto zero quilômetro. Todos os impostos pagos. A moto vai ser enviada para a capital do vencedor. Tudo pago, galera. Só não vai ser entregue na casa do vencedor. Ela vai ser entregue na capital. A transportadora tem um local. Ela vai deixar a moto lá. A pessoa que venceu. Vai recolher na capital do estado onde ela reside. E é tudo pago pelo canal. Tudo pago, galera. Impostos. Documentação. Emplacamento. Tudo. Transporte. Tudo é pago pelo canal. Você não vai gastar nada. Só vai receber a moto. Por R$20. A mesma coisa é a CB400. Tudo pago pelo canal. Transferência. Emplacamento. Envio da moto. Tudo pago pelo canal. Então, acho que as pessoas não estão vendo o quão barato eu estou tentando colocar essas rifas para que seja acessível a todos. Tá bom? Obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Eu vou sempre estar falando das minhas rifas no final dos vídeos. Para quem não estiver mais a fim de assistir e acompanhar essa parte que eu estou explicando da rifa é só finalizar o vídeo. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que todos vocês têm por mim. Beijão. Amanhã tem vídeo às 7 da manhã. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.